Bom rapaziada, pra quem não sabe eu tenho a minha lojinha lá no Roblox, então o primeiro link da descrição se você entrar aí você vai ver a lojinha cheia de roupinhas exclusivas pra vocês comprarem, tá ligado? E também todo final de semana eu tô atualizando a lojinha colocando roupas novas, então não perde, primeiro link da descrição, entra aí e compra aí, garante sua roupinha muito braba, tá ligado? E fica style aí na lojinha do Static, fechou? É isso, fique com o vídeo, heróis e... Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente tá aqui porque a gente vai tá jogando o novo jogo de anime que saiu exatamente hoje, no mesmo dia que eu tô postando, então bagulho louco que é o anime Tappers rapaziada, ele tá aí com a média aí de, mano, tá com mais ou menos umas 12 mil pessoas jogando nesse exato momento, e vamos ver como funciona o joguinho, mano, a animação é bonitinha, os gráficos é bonitinho, vamos ver como é que tá. Ô Dudu, primeira coisa que você tem que fazer, ó, vem aqui, ó, tá vendo eu aqui, plano, pega esse baú aqui, ó, que eu peguei já, ele vai te dar algumas coisas, eu vou ver. Como que eu pego? É só ficar aí que ele vai abrir e ele vai te dar um negócio. Ó, dá ien, dinheiro. Exato, se você ficar clicando na tela, ó, ele vai ficar subindo ali, ó, ali em cima, ó, ali em cima ali. Ah, é só ficar clicando, clicando que vai subir? Isso, ele vai subindo, então, vamos ver como é que é aqui, ó, 10 ien, ah, eu não tenho ien, os ien eu pego ali, entendeu? Shopping, o que eu faço aqui? Ô, olha, clica ali, pets, rebirth, esses negócios ali, olha que legal, mano. Aonde? Ali, no index, vai no index. Então, é, aqui a gente pega pets, tá ligado? Provavelmente os pets, eles vão, ó, eles vão fazer o seguinte, o pet, provavelmente ele vai duplicar, tipo, o nosso clique, tá ligado? Eles vão, o nosso clique, ou também, sei lá, mano, é que tem muita coisa, o jogo é bem complexo, tá ligado? Ô, olha o index ali, mano, que da hora. Deixa eu ver o index, o que é isso? Ah, que é tipo mundos, né? Parece que, é, parece que a gente vai ter que ter ovo para o personagem, tá ligado? Ah, não, são zags, é, são zags, ó, de mais... Hero, Sao, Jojo, Dragon Ball, Demon Slayer, One Piece, Naruto, Candy, Jojo Stand, Skelly Egg, Attack on Titan Egg, Vip Egg, One Piece Egg, Go Egg e Shaggy Egg. Caramba, que louco, véi. Muito louco, né? Muito top, muito top, tá? Aí tem o Rebirth, que o Rebirth é o padrão, fechou? Beleza, ó, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Primeiramente, acho que dá pra gente já comprar alguma coisa aqui, ó, Dudu. Aonde tá? Ah, não, meu Deus, é 300k de taps, 50k de taps. Aqui, ó, 450 taps, dá pra comprar aqui, ó. É, vai clicando, ó, tá vendo? Você vai clicando aí, você vai ganhando aquele, aquela mãozinha. Aham, tem que clicar no baú? Não, não, você clica na tela mesmo. Ah, porque eu cheguei no 219 e lotou, não sobe mais. Não sobe mais? 219? Não, não, não. O meu sobe, ó, você caiu, eu acho. Será? Aham, você tá correndo aqui, travadão, você caiu. Ah, caiu, caiu, caiu. Você caiu, você caiu, é. Ó, aparentemente eu vou subir de level em alguma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Bati 100 taps. O que que eu conto? Com quantos taps? Ah, eu tenho um tap super. Eu tô com, eu tô com tap super agora. Que louco. Tá, o que que esse tap super me dá? Mano, eu não sei. É um bagulho meio louco, mas eu não tô entendendo muita coisa não, tá ligado? Aham. Tô entendendo quase nada. Não, parece legal. O negócio é saber jogar. É, então. Deve ter algum minigame, alguma coisa pra conseguir personagem. Então, quero aprender a jogar, tá ligado? Deixa eu ver, ó. Beleza, ó. Consegui aqui 450 taps. E aí eu consigo vir aqui, ó, e comprar um desse aqui, eu acho. Não consigo, não. Isso aqui é com Robux? Não. Cadê? Como eu abro? Só quero abrir o negócio aqui, o Egg. Aqui, abri. Beleza. Abri um cristal de Boku no Hero, peguei a Uraraka, fechou. Eu acho que... Como que você abriu? Como que você abriu? É aqui, você tem que... Aqui, ó. Você vem aqui, você precisa de 450 taps, e aí você consegue comprar ali. Ah, mas você conseguiu 450? Aham. Beleza, equipei. Aí eu acho que a... Ela vai me ajudar em quê? Vamos ver o que ela ajuda aqui. Ela me ajuda... Ela dá 1.2 vezes tap e 1.2 vezes de ien. É isso. É isso. Tá. Será que é só isso, o jogo? Tipo, você tem que ficar clicando na tela? Não. Mas não tem um boss aqui, né? É, tem um boss aqui. Eu não sei como funciona. Deixa eu ver. Será que tem que fazer alguma coisa? Eu não sei como funciona, literalmente. Acho que talvez você tem que ficar batendo no tap que o bichinho vai bater. Não, bate... Batendo nesse cara aí que o bichinho vai bater. É, eu acho que é isso mesmo. Eu tô batendo aqui e ele tá diminuindo, ó. E a vida dele parece que tá diminuindo ele também. Vamos ver. Deixa eu matar ele aqui pra ver se ele vai dar... Eu acho que ele vai dar ien, tá ligado? Uhum. Bem provável que ele dê ien. Ien tem ali também, tá flutuando uns ali atrás, ó. Calma, beleza. Vai terminar agora. Mais uns 30 taps aqui nele e ele morre. Fechou. Como faz de mim chegar e comprar aqui, véi? Então, é só chegar e apertar aqui. Aqui. Aí, matei... Ah, foi isso mesmo, ó. Matei ele, eu ganhei 12 taps. Ah, o meu veio o Todoroki. Eu ganhei... Ó, eu matei ele, eu ganhei 12 taps e também ganhei 2 yen, tá ligado? Uhum. E aparentemente a gente pode comprar cursor aqui, títulos também, ó. Ah, que da hora, mano. É só ficar batendo na hora que ele nasceu então. Aham. Ah, tem outro boss aqui? Tem, tem um aqui do lado também, ó. Vamos ver. Ó, aqui tem várias coisas aqui também, ó. Tem um negócio de Halloween aqui, tem outros mundos aqui também, ó. Mas aparentemente isso aqui a gente vai ter que comprar com alguma coisa, eu acho. A gente vai ter que liberar algum tempo. É, precisa de, tipo, 5 mil yen pro próximo mundo, eu acho. Aonde que tá o próximo boss? Deixa eu ver, tem... É, eu acho que não tem não, acho que é só aquele ali mesmo. Acho que é só aquele lá mesmo. É, só aquele ali mesmo. É, ele mesmo. Tá, fechou. Vou chegar aqui nele, vou esperar ele spawnar e boa. Boa, né? Então, mas... Na hora que você comprou a Ouraraca, apareceu uma barrinha ali embaixo? Apareceu, apareceu. É, a minha tá de 100, tá ligado? É, então... A tua já completou 100? A minha já completei os 100, mas ainda, tipo... Agora sumiu, tá ligado? Uhum. Agora sumiu, não sei como faz não. Tá, eu vou tentar pegar mais 4,650 taps pra tentar abrir de novo. Porque daí eu já pego mais um patch e fico com dois, tá ligado? Uhum. E, mano, eu acho que é assim que vai indo. Até a gente pegar, tipo, uns patches lendários e tal. Da hora, da horinha o jogo, da horinha. Da hora, legal. Da horinha, da horinha, da horinha o sentido do jogo. É, tipo, um puro simulator, né, velho? Uhum. É literalmente um puro simulator. É, tipo, é... Aparenta um pouco a Nim Fighters, porque tem patch, personagens, essas coisas, mas... Você tem que ficar dando click e tal. Isso é legal, tá ligado? É, então, exato. Eu tava procurando aqui, eu não sei cadê o meu... Ó, eu peguei a sapinha lá. Como que é o nome dela mesmo? É a... Nossa, esqueci o nome dela. A Flupy. É. É Floppy, Floppy, eu acho. O nome dele é... Ali, ó, nasceu outro boss. Tá, fechou. Ó, vou pegar a 450 aqui e vou pegar mais um aqui. É a Toga. É a Toga agora? Uhum. Antes era o... O Eudio. Eudio, de Swazest Online. Beleza, peguei. Ó, peguei o Limilion. Limilion? Nossa. Ele é o quê? Ele é raro? Ele é raro, pô. Aí, ó. Como faz pra saber se é raro ou não? É, aparece ali, ó. Tipo, é a corzinha dele. Ah, eu peguei o Legendary. Você pegou o Legendary? Ô, louco. Moleque, deitou. Ah, tá ligado. Deixa eu ver, ó. Ah, agora, ó. Toda vez que eu clico, ele me dá dois. Ele me dá três, ó. Toda vez que eu clico, ele me dá três stepsinho. Agora sim, eu peguei o Uraraka. Pegou o Uraraka? Aham. É, então, ó. Eu tô com... Eu vou clicar aqui até pegar 450 de novo. Eu acho, até spawnar o boss aqui, eu acho. É porque eu tava querendo pegar meu autoclick, velho. Meu autoclick eu não tô... Não tô conseguindo achar ele aqui, não. Com Robux, com Robux. Então, mas eu ia pegar o autoclick normal, tá ligado? Ah, entendi, entendi. De coisa? Então, mas eu não... Do PC mesmo, né? Eu não tô achando ele aqui no meu PC. Então, mas vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Spawnou? Não é spawnou ainda o bicho aqui, não. Sim, eu completei quatro personagens. Ó, parece que vai spawnar 30 segundos aqui o personagem. Se você pega um personagem igual, tem como ser... Acho que tem como... Não sei. Deve ter, deve ter alguma coisa aí pra fazer. Tá, beleza. Ó, minha barrinha de senha ali vai completar de novo. Beleza, aí eu tenho o click super. O click super me dá 40 taps, velho. Olha isso. Nossa, o click super ele deixa rapidão, ó. Moleque. Brabo. Ó, tô com 500 taps aqui, beleza. Vou vir aqui, deixa eu comprar... Aqui dá pra... Aqui é o quanto? 750 Robux. Fechou. Ó, tem um tempo ali, ó. Pra barrinha. Presteu a barrinha pro ursinho um tempo? Não. Presteu. É isso, é pra você coisar mesmo. Tenta aí. Deixa eu ver. Ah, peguei outro uraraca. Acho que não vai dar tempo. Eu tô no 80 e falta 5 segundos. Peguei outro uraraca, equipa. Beleza, eu tô com 3 personagens. Completei! Um super. Peguei. É, filho, bagulho louco. Tá, deixa eu ver. Que da hora, eu gostei desse joguinho. Mano, agora eu tô muito rápido. Consegui pegar 4 de você, que dá muito rápido. Ah, peguei o Lemilion. Mano, é bonzinho o joguinho, hein? Eu gostei. Eu gostei, mano. O super faz o que mesmo? O super, ele te dá 40 taps de uma vez, ó. Ah, dá 40 taps. Sim, sim. Eu vou abrir mais um aqui pra ver. Nossa, eu quero pegar o Todoroki. Peguei, peguei o Todoroki. Todoroki? Eu acho que deve ser os 4 personagens. Ah, não. Provavelmente deve ter, tipo, o Bakugou. Deixa eu ver. É... Dá pra ver aqui, ó. Ó, eu peguei... É, ó. Deixa eu ver. Paros. Aí tem o Épico. Aí tem o Legendary, que é o Todoroki. E eu acho que o Midoriya é o Mítico ali, ó. E aquele 22% ali, por cento, eu não sei. É, o Mítico é o... É, deve ser por aí, deve ser por aí. Deixa eu ver agora. Um clique. Agora, como que libera pro próximo mundo? Pro próximo mundo? Acho que é aqui na frente, ó. Você precisa de Yen, tá ligado? Mas eu não sei como... Quanto de Yen? Como eu pego o Yen, tá ligado? Eu não sei como eu faço. Mas é aqui, ó. Não, é aqui, ó. É, 5.000 Yen pra ir pro mundo de Demon Slayer. 5.000? Mano, será que é o único jeito de pegar Yen matando o boss? Ah, não. Tem uns aí no meio do nada. Tipo, do nada assim. Mas se você passa, você não consegue pegar? Você pega, você pega. Ah, você consegue. 5, 5. Eu só não sei como é esse boss. Esse boss não aparece mais. Boss de 5 anos pra aparecer? É, então. É isso que tá, né? Não, mas é legalzinho esse joguinho. Mas eu acho que deve ter alguma forma de você vender TAP, tá ligado? E pegar... É, porque TAP é só clicando de boa, você consegue, tranquilo. Aqui, ó. Tem como melhorar também, ó. Aqui, ó. Speed. Tem como melhorar, tipo, o meu speed, os meus TAPs também. Deve ter alguma forma de, tipo, vender TAP pra pegar Yen, tá ligado? Uhum. Eu acho que deve ter, pelo menos. Nossa, pega... Mas eu tô com 100 Yen, mano. Tá com 100? Aham, eu tô pegando o chão. Tô com 3, véi. Meu Deus. Tá, beleza. Mas você gastou o seu Yen ou não? Eu gastei, eu gastei. Eu vim aqui, ó. Eu pego o Edge, eu aumentei, tipo, o TAP e o Speed. Vê se você consegue aí. O Speed. É, eu só tô pegando, só. Então, agora eu quero ver como que eu faço. Eu quero o Yen, tá ligado? Mas eu não consigo, véi. Tem que matar, acho que o Boss toda hora. Mas o Boss aparece, ele já morre. Demora um monte pra spawnar. Faz 5 anos o Boss. É, 5 era pra spawnar o Boss. Eu acho... Ai, vamos pegar o Super. Deixa eu pegar o Super. Deixa eu pegar o Super. Pegou? Ai, peguei. Mano, o jogo é bom, rapaziada. O jogo é bom. Eu acho que eu vou viciar certeza nesse jogo, mano. Certeza, certeza. Gostei também, rapaziada. Curti, dá pra trazer vários vídeos, mano. Mano, eu tenho certeza que eu vou viciar. Seu certeza. Absoluta. Peguei o Tulemilion. Deve ser um dos primeiros gravando. Toma, beleza. Ah, peguei o Todoroki. Teu dois. Vem aqui. Dois Todoroki. Peguei dois Todoroki. Deixa eu vir aqui. Deixa eu já colocar a equipa. Ah, deu erro. Calma, vou colocar equipe best. Aí, ó. Aí, tô com duzentos e aí. Não, uma equipe. Ah, equipe best. Aí, beleza. Agora sim. Tô com dois Lemirion e dois Todoroki, véi. Então, acho que pra pegar o Legendary daqui não deve ser tão difícil não, mano. Porque a gente já pegou, tipo, o Legendary com o Todoroki, tá ligado? É, o outro... Será que deve ser o quê? O Midori? Secreto? Não, eu acho que é o Mítico e o Midori. É o Midori ali, o Mítico. É, o Mítico, né? Eu acho que é. Vou tentar pegar ele, mano. Tenho certeza. Tá, deixa eu ver, ó. Tem outros aqui que é de... Nossa, um milhão de taps. Esse aqui é trezentos mil. Esse aqui é cinquenta K de taps, véi. Isso é louco, é muita coisa. Ah, não. Aquela segunda ali é amarelinha. Aquela segunda azulzinha. Eu peguei ela. Como assim a segunda azulzinha é amarelinha? É porque, tipo, tem um... É porque é épico, eu acho. Os azuis é épicos. Não, os azuis é raro e o roxo é épico. Então, lembra aquela... Não, é rosinha que é de... Aquela... Ah, peguei o Midori. Pegou? Peguei, peguei. Aham. Cadê? Ah, quer ver? Vou ativar. Equipe ele aí, equipe ele aí. Nossa, ele deve ser brabo. Ele deve estar naquela forma dele do... Contra o... O coisa. Deixa eu ver. Vou dar um one keep. Vou dar um one keep em tudo aqui. Vou equipar os melhores. Equipe best. É só da equipe best ali do lado? Equipe best. Ah, não. É só o Midori mesmo. Achei que ele estava em alguma forma. Não. É. Da hora. Da hora demais. O resto, será que dá pra vender, mano? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Dá. Dá pra dar craft. Com quatro deles, você pode fazer craft. Eu não sei o que que funciona. Deixa eu ver. Vou girar aqui. Vou tentar pegar mais um Uraraka. Eu vejo. Peguei a... A coisa. A Froki. É, eu fui girando e eu peguei rapidinho, mano. Peguei outro Todoroki. Beleza. Mais um. Peguei outro Uraraka. E... Meu... Meu... Meu tap acabou. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Nossa, mas é pra pegar Yen esse ano do século. É, pegar Yen demora. Aqui vai demorar, certeza. Peguei. Mano, deve ter alguma forma de você vender tap pra Yen, mas... Eu tenho certeza que deve ter. Tá, ó. Dá pra mim fazer um craft. Esse craft, ele vai fazer o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que eu fiz o craft aqui. Não sei do quê. Ah, que da hora. O quê? Eu posso, tipo... Por exemplo, eu tenho quatro Todoroki, tá ligado? Eu consigo, tipo, juntar os quatro e fazer um muito forte. Ah, ó. Entra no Rebirth aí. Vê o que que é. Deixa eu ver. Ah, não. Calma. Rebirth é, tipo, pra vocês... É, tipo, reiniciar tudo, tá ligado? Mas, tipo, ó. Tem esse aqui. Um Rebirth. 60 taps. Faz o quê? Ah, eu já posso dar Rebirth, ó. Eu dei? Não. Eu acho que eu dei Rebirth. Eu dei, eu ganhei um Yen também. Deixa eu ver. Ah, dá Yen? Rebirth? Deixa eu ver. 350 taps dá mais cinco Rebirths? Como assim? Deixa eu ver, ó. Rebirth. Ganhei mais cinco Yen. Agora tudo não. Ah, sabe o que que faz é liberar os Rebirths? Ah. Os cliques. É, não. Isso sim. Mas aí eu, tipo, quero saber o que o Rebirth faz. Eu ganhei um Yen com Rebirth. Então, mas é, tipo, ó. Porque ele aparece aqui, ó. Mais 25 Rebirths, 3.000 taps, tá ligado? Ah, ali, ó. Mais 25. É, tipo, ó. 600 Rebirths, você ganha 5 Yen. 25 Rebirths, 3.000 taps, você ganha 25 Rebirths. Ah, você ganha 25 Rebirths. Você vai trocando, tá ligado? Mano, louco. Você vai trocando os taps pelos Yens, tá ligado? Aí, ó. Agora a gente descobriu uma forma de ganhar Yen. Tá. Aí eu vou trocar aqui. Eu vou pegar aqui. 25 Yen. Exatamente. É. Da hora. É isso. Da hora demais. Nossa, eu tô pegando o tap rapidão agora. Nossa, eu também, mano. Nossa, eu já tô com 3K aqui rapidíssimo. Rapidíssimo. Tá, eu vou vir aqui. Vou girar. Um pouco. Eu quero pegar o Midori ainda. Aí, peguei mais um Todoroki. Eu posso fazer um Todoroki brabo agora. Deixa eu ver. Vem aqui em pets. Vem aqui, craft Todoroki. Aí, ó. Peguei um Todoroki vezes 4, filho. Toma. Todoroki puro. Nossa, pra a gente pegar 5K de Yen e eu já precisar de 60K de Rebirth. Misericórdia. Não, 60K de Tap, quer dizer. O jeito, sabe o que que é fazer? É, tipo, juntar, tipo, 50K de Taps e abrir o do Ovo de Sword Art Online. Ah, mas será a compensa, mano? Ah, mas eu acho que deve compensar, velho. Ou abre o próximo mundo. Porque os personagens, tá ligado? Mas é, tipo, porque o próximo mundo é Yen. Então, tipo, Tap. Tá ligado? Mas tem como trocar esse 50K de Tap por 5K de Yen? Aonde? Isso que eu tô perguntando. No Rebirth? Não, mas não dá, tipo, 5K. Tipo, 740.000 Tap dá 1.000 Yen. Ah, é verdade. 600.000 errei, errei. 600.000 de Taps pra dar 2.000 Yen. Então, tipo, é caro pra caramba, tá ligado? Eu acho que eu consigo pegar 50K aqui rapidão, porque eu já tô com 25K de Taps. Eu vou ficar rodando aqui. É, então. Mano, é bonzão, mano. O jogo... É viciante. Aqueles filhos de jogo viciante demais, velho. É pra se viciar muito. É pra se viciar muito. Mas então, ó, rapaziada. Eu tava... Eu gravei esse vídeo aqui só pra demonstrar o jogo. Eu acho que eu vou trazer muito mais vídeo desse jogo aqui. Porque pode ter certeza que eu vou viciar, tá ligado? Mas, ó, esse vídeo vai acabando por aqui. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado desse novo jogo. E se vocês querem que eu continue trazendo coisas sobre o jogo, deixa o like também. Que é muito importante. Se inscreve no canal, que é muito importante também. Fechou? E é isso. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.